Em março de 2020, a dona parecida foi diagnosticada com um câncer, o mieloma múltiplo, que é um câncer no sangue e que atinge os ossos. Ela começou a fazer o tratamento no Hospital Araújo Jorge, mas infelizmente esse tratamento teve que ser interrompido, pois o organismo da dona parecida não reagiu bem. Uma nova avaliação detectou que o câncer evoluiu e o tratamento a ser feito ainda não pôde ter início, pois o medicamento receitado, que é de alto custo, não é fornecido pelo SUS. A doença está evoluindo, até porque não há nada o que fazer nesse sentido, sem a medicação, ela necessita dessa medicação, as plaquetas estão baixas, ontem ela deu febre, ela está sendo assistida pelo hospital, mas o quadro infelizmente é esse. A Elita fez tudo o que foi orientado para conseguir o remédio para a mãe, um custo de mais de 120 mil reais e até agora nenhuma resposta. E a Elita tem aqui em mãos, Elita, eu vou pegar aqui com você. Todos esses papéis aqui, essa quantidade aqui, são documentos que você protocolou no Ministério Público, porque você precisa desse medicamento para sua mãe sobreviver. Sim, a gente está em busca de uma qualidade de vida para ela. Esse medicamento é em busca desses últimos dias ou anos que ela tem, mas que ela tenha sobrevida mais calma, mais tranquila. O Hospital Araújo Jorge emitiu uma nota em que explica que para a dona parecida ter acesso ao medicamento Bortezombine, a família precisa entrar com um processo de judicialização de medicamentos junto ao Ministério Público, pois esse medicamento não consta na relação fornecida pelo SUS. A Elita fez tudo o que foi solicitado, mas até para uma pessoa acostumada a lidar com problemas dos outros, a armadura de ferro cai quando se trata da própria mãe. Não é fácil, esse choro é aqui para vocês e para ela eu mantenho uma postura de uma filha forte, uma filha que está em busca de algo que ela vai ter de melhor. Então, não é fácil, desculpa o desabafo, mas é um sentimento que é esse momento que eu consigo expressar ele. Porque para todos eu tenho que vestir uma capa, colocar uma máscara e dizer, vamos, o não a gente já tem, vamos em busca do sim. E é isso que eu estou fazendo. E o que eu peço a Deus é só essa força mesmo para mim poder conseguir. Consegui!